E aí gente que é mais um vídeo no canal, eu estou cursando o jogo de diferença pra vocês. Então deixa eu abaixar o som aqui do jogo. E aí Gente, eu estou arrumando aqui. Eu estou vendo umas coisas aqui que tem que ver, não esqueci de ver. E aí é o começo. Então gente, vamos começar aqui. No solo, no modo clássico. Legal, só uma coisa. E aí. É, vai ter que ficar desse lado, né? Não, 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 não. Então gente, eu esqueço o nome do jogo, mas não é vale. E aí, eu vou falar o próximo, se eu lembrar. Nossa, salvei. Vou jogar um pouco do graça mais velho. Ele é mais um lenço, mas ele é um pouco do graça mais velho. Mas ele tem as vantagens dele. Vamos ver se a quantidade que eu coloquei está boa. Ele está até levantar alto. Cuidei lá a minha câmera. E agora ela... Olha o travadão. Está travando demais. Eu vou desmaiar. Está travando. Está travando. Não é possível. Olha. O caminho é... Ih, está chegando aqui. Melhor. Vamos para lá. Vamos para lá. Não quero ficar de um melude. Vou cair nas mansões, não. As mansões que é bom. Pegar, pegar o que é de médio. Vou pegar aqui. Faz isso de bom. Você tem. Deixa eu quebrar aqui. Vai. Esqueci o que tem aqui. Esqueci o que não faz nada. Esqueci o que não faz nada. Esqueci o que não faz nada. Aí deu uma bugada. É muito diferente no PC. Jogando tudo diferente no PC. Espera aí. Espera aí. Esse é... Não é a culpa que está travando. Está travando, hein? Matei. Travando, hein? Matei. Temida? Eu vou ter que diminuir a fisca. Trava aqui. Temida. E temida... Temida. E temida. Torro... Tá travando que eu deixei no auto se eu sei a intensidade dele, aí eu vou estar realitinho como ele é, e não é tão bom o meu negócio. Não esqueça não, acho que eu tô com... Ah, esqueci, vai. Ih, eu tô me atirando. Eu tô tirando, hein? Tá travando, tá travando. Cachorro, cachorro louco. Descarregar aqui, ó. Cadê esse cachorro louco? Um, dois, dois... Matheus, a segunda, sem munição. Tá com essas duas armas, tá saindo tudo sem munição. Vou continuar aqui Vamos aqui em cima Nossa, eu deixei isso Ah, faltou o bloco Não vou cair Não dá para subir mais Precisa de marmar Tem que ir lá embaixo Olha que raiva Deixa eu ver Igual se não for, vou botar o bloco Vou ficar muito assombrado Nunca mais joga Vou ter que mudar Não vou ficar aqui perdendo até amanhã Nossa, bronze pink é muito lindo E a bateria Aguenta A bateria tem que aguentar Ótimo Clica A bateria Escuro Quase title Travado Eu muito travado Nem foi esse cara me matou Nem tava aqui, gente Eu tava aqui Eu tô aqui Então, eu espero que eu saia e falow.